Estamos no Curuzu, o bairro que concentra a maior população negra da cidade de Salvador. Não precisa dizer mais nada, né? É o lugar perfeito para a sede do Ilê Aê. Se for ao pé da letra, Ilê é casa, Aê é mundo. Mas a gente chama, geralmente, de Ilê Aê, mundo negro, casa de negro, abrigo dos negros. Quem que vai estar aí hoje? Hoje vai estar aqui Naomi Campbell. Naomi do Ilê. Minha ida lá. E a senhora está aqui há quanto tempo? Eu moro aqui 75 anos. O camarote dela é muito privilegiado, que é do lado da casa de Candomblé, que deu origem ao Ilê, não é isso? É. Está lá em cima. O Ilê tem origem num terreiro de Candomblé, que é esse daqui onde estamos agora, de Mãe Hilda. Um jardim delicioso, muito cheiroso. Agora o pessoal está nas várias salas aqui do terreiro, se embelezando com a roupa e com a maquiagem. Qual é o ritmo do Ilê? O ritmo do Ilê é uma música negra, é uma mistura do samba, duro com o IG Char, que é a música do Candomblé. Adivinha quem chegou? Quem chegou? O que vocês estão vendo? Naomi. O que ela te falou? Ela falou inglês. E ela é bonita mesmo? É. Ela é linda. Vamos ver quem vai ser o namorado dela, tá certo? Eu! Eu que conheço mais o Ilê. Aí eu passo... Você é negão? Sou. Com muito orgulho. O cara que articulou o encontro estava feliz, mas assustado com a voracidade dos fotógrafos. Porra, 200 fotos. Não, todas as fotos que você possa imaginar. Não, você pode fotografar até outra. Eu desejo! O qual o significado dessa vinda da Naomi aqui hoje? Isso significa de que ela não se esqueceu da sua ancestralidade, da sua origem, visto que ela é senegalesa. Então, pra nós, ela é uma negona consciente. Uma negona do Curuzu? Uma negona do Curuzu, malassombrada e que pisa no barro e que pisa no chão. É uma menina do Curuzu. Qual sim, olha aí. E olha o brasileiro que conseguiu chegar mais perto da Naomi. Matheus, o nosso ídalo. Segunda, segunda, segunda... E aí уже se sentou.